Olha, bancos associados à Federação Brasileira de Bancos alteraram o extrato bancário. O que significa isso? Essa mudança é uma padronização das nomenclaturas de depósitos e saques. As demais operações financeiras vão ser incluídas após esse processo. Vamos entender um pouco como é que isso vai influenciar, vai modificar o entendimento dos usuários. Extrato bancário, Nájela, é sempre algo bem complicado. A gente olha aquele extrato e não entende muito bem. Que gastos foram esses? O que entrou e o que saiu? Que nomenclaturas são essas? Essas mudanças são exatamente para facilitar esse entendimento, né? Bom dia mais uma vez. Exatamente, Aline. Eu costumo dizer que a linguagem bancária não é fácil, hein? Tem que realmente ter informação, buscar conhecimento ali, questionar para poder entender todas essas nomenclaturas que a gente, por exemplo, puxa lá no extrato da gente. Essas mudanças, Aline, começaram a valer desde a última segunda-feira. E como você destacou, inicialmente, para saques e depósitos. Essa seria a primeira etapa porque a Federação Brasileira de Bancos já garante uma próxima etapa onde deverão outros serviços também se, devem se enquadrar com novas nomenclaturas. Eu fiquei sabendo que, segundo a Federação Brasileira de Bancos, são mais, hoje, são mais de 4 mil nomenclaturas. Olha só como é difícil para as pessoas realmente pegarem todas elas. Aí você fala 4 mil em quais bancos? Em todos eles, em todos os bancos existentes, sejam públicos ou privados. Mas quem vai nos ajudar a entender melhor quais são essas nomenclaturas e até explicar para a gente o que significam algumas que a gente talvez já tenha visto, não é? Mas não tem a informação do que realmente são elas. Eu vou conversar agora com o consultor financeiro Alexandre Rocha. Muito bom dia, Alexandre. Essa mudança, de fato, ela deve facilitar a vida dos clientes? Bom dia a todos. Com certeza, né? Essa mudança tem por objetivo facilitar a vida de todos nós, clientes, porque a gente vai ter uma padronização desses nomes lá no extrato bancário. Isso, como foi já citado, vai ser no primeiro momento para sacos e depósitos. Ou seja, quando a gente olhar lá o extrato bancário, seja em qualquer banco que olharmos, todo o extrato, todas aquelas abreviações ali que vem quando a gente olha esse extrato bancário, elas terão os mesmos nomes. Porque uma das coisas que acabam complicando, isso acaba complicando um pouco mais o nosso entendimento, é justamente essa diversidade muito grande de nomes em várias instituições financeiras. Cada instituição antigamente usava um nome diferente e aí quando a gente ia olhar o extrato, a gente acabava se confundindo e ficava sem saber bem ao certo o que é que cada uma significava. Isso pode, inclusive, facilitar em algumas situações de erros, por exemplo, fez um saque errado, fez uma transferência errada, enfim, qualquer transação bancária errada, imediatamente o que a pessoa tenta é checar lá no extrato, né? Se consta ali. Isso pode ajudar, inclusive, nessas situações? Com certeza, com certeza. Porque a partir do momento que você tem mais clareza daquele extrato, você consegue entender caso tenha tido algum erro, caso tenha tido alguma coisa indevida. E até mesmo não somente indevida por você, mas alguma movimentação errada que possa ser feita. E a gente sabe que, infelizmente, hoje em dia, existem muitos casos de fraude também. Então, tudo isso vai ficar facilitado para você entender ali tudo direitinho no seu extrato bancário. Só para ficar bem claro, Alexandre, por exemplo, eu realizo um saque em um caixa 24 horas. Qual é a nomenclatura que eu posso encontrar ali no meu extrato? Pronto. Toda essa nomenclatura, ela está padronizada e disponibilizada no site da Federação Brasileira de Bancos, né? Então, por exemplo, um saque 24 horas, vai ter lá uma abreviatura especificando o que é isso, né? Então, saque, S-A-Q, e aí depois, 24 horas, especificando o que foi feito, por exemplo, um saque num banco 24 horas, e aí isso vai facilitar, além desse serviço, mas todos os outros relacionados a saques e depósitos. No caso de um depósito, por exemplo, feito em uma agência bancária? Isso, no caso de um depósito feito em uma agência bancária, também vai estar lá uma abreviatura. Essa tabela, como eu já coloquei, pode ser vista no site da FEBRABAN. E, por exemplo, no caso desse depósito, depósito, né? DES, a abreviatura, e a abreviatura do nome da agência bancária. Então, dependendo do seu banco, vai estar lá o nome do seu banco, no caso. Outra etapa desse processo deve acontecer, segundo a Federação Brasileira dos Bancos. Não se sabe quando exatamente, mas mesmo com essa facilidade, como é que o cliente vai ter conhecimento de cada sigla? Pronto, para você, de fato, entender o que está acontecendo, entender cada uma dessas nomenclaturas, você pode ver através do site mesmo da FEBRABAN. Lá tem uma tabela explicando cada um desses nomes, cada uma dessas abreviaturas que hoje a gente encontra no extrato bancário. Ou seja, ele tem como ali checar cada sigla, a garganta que é periu agora, Aline. Ele tem como checar cada sigla para ter o conhecimento sem necessidade de ir até um funcionário, até o banco. Com certeza, com certeza. Tudo isso já está disponibilizado de forma online. Você consegue entender isso através do site da FEBRABAN. E tudo isso vai facilitar, no caso, a vida de todos vocês, todos nós, clientes bancários. Agora, Alexandre, ajuda a gente a entender, Aline. Como eu disse, a linguagem é bem complicada. Até engasgou aqui. Bom, CDB, você que está assistindo Notícia da Manhã sabe o que é CDB, LCI, FGC. Explica para a gente quais são essas nomenclaturas, a que elas se referem. E é algo que vem ali, que tem, por exemplo, o cliente bancário, que costuma fazer transações diárias. Ele tem acesso a essas nomenclaturas também? Com certeza, né? Isso é muito interessante, porque, de fato, a linguagem bancária, a linguagem financeira, ela acaba tendo muitos jargões e muitas abreviações. Então, muitas vezes, quando a gente abre ali o nosso aplicativo do banco ou a gente vai numa agência, a gente se depara com várias dessas abreviações e, muitas vezes, a gente acaba sem saber direito o que é que cada uma delas significa ou a gente acaba, ainda pior, né? Oferecido alguma coisa nesse sentido para a gente e a gente acaba aceitando sem entender muito bem. Então, vale muito a pena procurar para que você não fique no prejuízo, para que você não tenha nenhuma dúvida em relação a isso. E aí, por exemplo, essa que você trouxe, por exemplo, no CDB, que é um certificado de depósito bancário, é um tipo de investimento. Da mesma forma do MLCI, que é uma letra de crédito imobiliário. Esses dois são investimentos. Enquanto algumas outras abreviações vão corresponder a índices inflacionários, que nem o IPCA, ou características de algum financiamento, que nem um CET, por exemplo, que é o custo efetivo total. Então, cada nomenclatura vai corresponder a algo específico dentro do mercado financeiro, seja investimento, seja algo de financiamento. E é sempre importante a gente saber isso tudo para que na hora de fazer um financiamento ou contratar algum serviço, a gente ficar tudo por dentro e saber exatamente o que a gente está contratando ali. O fundo gerador de crédito, por exemplo, ele aparece com qual sigla? O fundo garantidor de crédito, o FGC, é um mecanismo de proteção no campo dos investimentos. Então, ele vem para, de fato, proteger um pouco mais a gente no momento que a gente está fazendo ali alguns tipos de investimentos, mais voltados ali para a renda fixa. E isso acaba facilitando a gente ter um pouco mais de segurança por conta desse fundo garantidor de crédito. Agora, eu citei agora há pouco, Alexandre, que são mais de 4 mil nomenclaturas reunindo todos os bancos. Por que tantas? Porque cada instituição financeira acaba trabalhando de uma maneira específica, individual. Então, a partir disso, cada uma dessas instituições vai colocar no seu extrato bancário uma nomenclatura diferente, uma abreviação diferente, um código diferente, que muitas vezes a gente vê até mesmo um próprio código ali, ao invés de ser um serviço especificado nesse extrato bancário. Então, a partir dessa resolução, dessa mudança agora da segunda-feira, nós vamos, de fato, ter muito mais clareza, porque tudo isso vai ficar padronizado. Então, dessas 4 mil, nós vamos ter, de fato, uma diminuição muito significativa aqui nesses nomes. Em relação a essa lista, que vai dar auxílio aos clientes de acordo com essa mudança, ela já está disponível? E, por exemplo, quem costuma fazer transações pelo próprio celular, utilizando os aplicativos de banco, também vai ter acesso a essa lista pelo celular, por exemplo? Com certeza, ela já está disponibilizada, no site da FEBRABAN, e você pode acessar pelo celular, é bem simples, pelo seu navegador, e, com certeza, também os bancos auxiliam nessa leitura do extrato bancário, até porque é uma recomendação feita pela própria Federação Brasileira dos Bancos. Alexandre, muitíssimo obrigada pelas informações. Deu para perceber, não é, Aline? Que ainda é um pouco complexo esse assunto, essas nomenclaturas ainda vão dar muito o que falar, mas essa lista da Federação Brasileira dos Bancos é que vai auxiliar os clientes a passo a passo, a entender melhor. Pelo menos nesse começo ainda é difícil, mas aí com o passar do tempo, certamente, realizando as transações, vai ficar muito mais fácil. É isso, Aline. Se a voz deixar, eu volto daqui a pouco.